Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, cara, vai lá, já se inscreve, pra você que tá retornando a casa. Muito obrigado por mais uma visita, muito obrigado a todos que fortalecem o canal. Vamos dar continuidade às perguntas e respostas aí do Guns N' Roses. Se você quiser complementar alguma coisa aí nos comentários, cara, vai lá, fica à vontade. Só não seja babaca, faça de forma educada, mesmo que você discorde da minha opinião, que algumas perguntas aí são pessoais, não são baseadas em fatos, mas fique à vontade, só não seja babaca. Beleza? Vamos dar continuidade então aqui, da onde eu parei no último vídeo. Bom, Mariano perguntando, qual o melhor baterista que passou pelo Guns? Bom, se foi, eu não sei se você tá perguntando tecnicamente ou qual é o meu preferido. E aí tem outras pessoas que já me perguntaram também qual é o preferido. Então já vou responder de uma vez. Pra mim, o meu preferido, eu gosto muito do Matt Sorum também, cara, mas se eu tivesse que escolher, escolhe uma formação só, faz uma formação só. Seria a formação clássica e o baterista seria o Steven Adler, tá? Então, respondendo aí, talvez não seja o mais técnico, mas pra mim é o mais carismático e é o que eu gostaria de ver no Guns N' Roses, Steven Adler. J.G. Blackstar, existe algum tipo de registro completo sobre aquele show que eles fizeram no Giants Stadium em 88 com Aeros Mitchell de Purple? É o show do... é o show da turnê lá do... da turnê, não, do clipe do Paradise City. Até onde eu sei, não existe nenhum registro e eu já cato isso aí desde a época do vídeo lá da MTV, do vídeo do Paradise City. Porque naquela época, a gente tinha várias lojas de disco e várias lojas que vendiam... vendiam VHS pirata. Viam de fora de shows e tal. Pô, tinha várias lojas aqui no Rio especializadas em metal. Os caras tinham um acervo de shows. Era fantástico. E aí eu já cato desde aquela época. Até onde eu sei, não existe. Se alguém souber, deixa o link aí que eu gostaria muito de assistir isso aí. Tiago perguntando se o Guns virou uma banda nostálgica. Se eu concordo. Cara, isso aí é até meio perigoso a gente falar isso aí. Eu concordo com a alcunha que o Mick Walls estabeleceu pro Guns N' Roses. Eles são os últimos dos gigantes, sim. Mas... Cara, o Guns N' Roses tá com uma base de fãs nova, muito grande. Então, fica até meio perigoso a gente falar que é uma banda nostálgica. E eu te confesso que sair no material novo com a participação do Slash e do Duff me interessa muito. Então, isso aí eu acho que quebraria um pouco essa questão da nostalgia. Se o Guns não lançasse mais nada, eu iria concordar com essa afirmação, sim, de que a banda é uma banda nostálgica. Se fosse viver só do material do Uptight e dos Illusions. Mas como tem uma base de fãs, como eu percebo que tem uma base de fãs novos, muito grande. E eles estão pra lançar material novo. Então, isso aí eu acho meio... Acaba sendo meio controverso. Então, não iria classificar como uma banda nostálgica, não. The Star Child tá falando aqui, ó. Muitos despejam elogios ao Steven Adler. O que ele tem de tão diferente dos outros bateristas que passaram pela banda? Só a minha opinião, tá? Eu acho que ele é o mais carismático de todos. Possivelmente não é o mais técnico, mas pra mim é o mais carismático. E é o que eu gostaria de ver sentado lá na bateria do Guns. O Cartman perguntando qual o meu integrante e formação preferida. Bom, o integrante eu já falei. O Slash é a formação preferida. Vou de formação clássica. Talvez com o Deez ali também, né, cara? Ele não faz parte da formação clássica. Formação clássica eu entendo como sendo aquela ali do Uptight for Destruction. Mas se botasse o Deez e Reed ali também, ia ficar de boa também. O Alex tá perguntando aqui qual a real influência do grande Michael Monroe na banda... Michael Monroe do Hanoi Rocks, né? Na banda, na fase de Usual Illusion. E outra, na Rocket Queen. É verdade que lá foi o primeiro grande gemidão histórico antes do gemidão do Zap? Feliz por essa matéria. Pô, beleza. Valeu, Alex. Então vamos lá. A real influência do Michael Monroe. O Axl Rose sempre declarou que o Hanoi Rocks foi uma influência muito grande pro Guns. E, inclusive, eu já li uma entrevista do Michael Monroe. Ele falando que o Axl Rose, ele tava em Nova York. Aí o Axl foi lá, ele ia fazer alguma filmagem. O Axl foi lá, se apresentou pra ele e tal. Aí falou que ele era fã de Nazaré. E aí, dali eles engataram uma amizade. Ele convidou o Axl Rose pra fazer uma participação num vídeo, que agora não lembro qual é a música, num vídeo do Hanoi Rocks. E ali eles começaram uma amizade e ele ficava muito agradecido. Então, eu acho que teve essa influência aí do Hanoi Rocks no som e no visual. Principalmente lá no início, né? Do Guns, sim. E aí a outra, qual foi a do Rocket Queen, né? Que se é verdade que lá foi o primeiro grande gemidão histórico... Cara, eu acho que sim, né, cara? Tem, inclusive eu já contei essa história aí no... Naquele vídeo lá dos batidores do Uptide for Destruction. Eu acho que sim, cara. Eu acho que foi o primeiro grande gemidão da história, sim. Maria Alice perguntando se o Slash fala alguma coisa sobre a overdose do Nick Six em a biografia dele. Fala sim, Maria Alice. Ele conta, ele relata lá o... Até porque ele e o Steven Adler estavam lá quando o Nick Six teve aquela overdose de heroína. E na biografia dele também fala sobre um amigo que morreu de overdose nos braços dele. Se não me engano, esse fato aconteceu antes ou depois dele ficar famoso. Maria Alice, foi... Só não estou enganado, foi o... Foi o... Era Todd, eu não sei o que, do Jet Boy. Foi o cara que faleceu, realmente teve essa história. E eu acho que o... Eu acho que isso aí foi em 87. Eu acho que o Gans já estava fazendo... Acho que já estava com o álbum lançado, já estava fazendo turnê. Mas tem essa história também na biografia do Slash. Lucas Custódio perguntando... Rod, será que esse ano saiu tão aguardado o álbum novo? Cara, eu espero que sim, né, cara. Mas se não sai esse ano, acho que em 2021. Com certeza acho que sai. Não sei afirmar, mas acho que a banda desandou de vez depois da saída do Easy nos anos 90, após Illusions. O que você acha sobre isso? Cara, eu penso mais ou menos na mesma coisa que você. Eu acho que Axl Rose começou a crescer muito. E depois que o Easy saiu, depois do fim da turnê do Illusion, a banda ali já estava implodindo já. E eu tenho a opinião parecida com a sua. Parabéns pelo canal, eu gosto muito do seu trabalho. Valeu, Lucas, obrigado. Henrique Guedes, fala dos clipes do Guns que nunca viram a luz do dia. Valeu e abraços. Abraço, Henrique. Até onde eu lembro, assim, cara. Se eu estiver enganado, botem aí nos comentários. Mas eu acho que são só dois vídeos. Que se eu não estou enganado, é o It's So Easy e o Better. Mas o It's So Easy já... Eu acho que eles já liberaram aí no YouTube, na própria página do Guns. Eu acho que você já consegue ver. Aliás, acho não. Você já consegue ver, porque eu já assisti já o vídeo do It's So Easy. E também o do Better, eu acho que você consegue ver no YouTube também. Esse eu não pesquisei, mas eu acho que você consegue. Renato Rocha, ele fez uma pergunta aqui interessante. O que você acha que minou a veia criativa da banda? O Guns N' Roses compôs dezenas de músicas em pouco tempo. E depois, passou décadas sem uma composição marcante. E a outra pergunta é... Slash e Duff tocam hoje como contratados? Bom, então eu vou começar... Respondendo essa do Slash e do Duff. Que é o seguinte. Tem muita gente que fala que o Slash e o Duff são músicos... Que eles não são contratados, que eles são membros oficiais. Só que se a gente for lembrar... Tanto o Slash quanto o Duff, eles falam nas biografias Que eles passaram o nome do... Passaram integralmente o direito do nome Guns N' Roses para o Axl Rose. Ou seja, a partir daquele momento, amigo... A banda é só ele, cara. Não tem essa de falar... Ah, o que o DJ Ashba é um membro oficial, que não sei o que. Não, amigo. É todo mundo contratado. E aí, reza a lenda aí... Que eu não sei se isso aí foi divulgado oficialmente também. Realmente eu não me recordo. Podem botar aí nos comentários. Mas que o Slash e o Duff, eles estão recebendo cada um 25%. O Axl Rose recebe os outros 50% e fica responsável aí por pagar os demais músicos. Só que o fato do Slash e do Duff estarem recebendo 25% Não significa que eles sejam membros oficiais. Porque se eles fossem membros oficiais, isso é o meu entendimento. Cada um recebe uma parcela igual. Então, se é 100%, cada um vai receber ali seu 33,3%. E aí, eles pagam... Eles juntos, eles pagam o restante dos músicos, pagam a produção. Mas a partir do momento que o Axl Rose está pagando um percentual diferente, ele está recebendo um percentual diferente, para mim, o Slash e o Duff, eles são músicos contratados. Eles fizeram parte lá do início, da formação clássica, tudo mais. Da química do inicial do Guns, fizeram, cara. Mas, ao meu ver, são músicos contratados. Entendeu? Assim como o... Vou pegar aqui de exemplo. O Jason Nielsen, quando entrou lá no lugar do Cliff Burton, ele foi apresentado, era um novo baixista do Metallic e tal. Está nas fotos e tal, mas entrou já como contratado. Era músico contratado. Ele não ganhava igual os outros caras. E assim como várias outras bandas, o Bon Jovi, por exemplo, o Rigo McDonald, toca lá desde os anos 90 com o Bon Jovi, depois que o Alex saiu. Músico contratado. E aí, recentemente, nem nas fotos o Rigo McDonald aparecia. E aí, recentemente, passou a aparecer nas fotos também. Ou seja, está sendo tratado como membro oficial, mas é contratado também, cara. Então, eu entendo, mesmo que faça um novo álbum, vai estar lá a foto do Slash, do Duff, pode estar até o Richard Fox, o Frank, o Deezze. Até o Deezze, cara. É músico contratado. É todo mundo contratado, cara. Meu entendimento é esse. Ah, é outra pergunta, né? Falei pra caramba e não respondi a outra pergunta. A outra pergunta é o que eu acho que minou a veia criativa da banda. Que o Gans compôs dezenas de músicas, pouco tempo, passou décadas sem uma composição marcante. Então, vamos lá, Renato. Eu acho que isso aí também é uma opinião particular também. Eu acho que o Gans, quando lançou o User Illusion, ali eles não deveriam, no meu entender, eles não deveriam ter lançado dois álbuns. Eles poderiam ter lançado um álbum e iria fazer sucesso, com certeza, porque o Gans, naquela época, era de uma popularidade absurda. Eles poderiam tranquilamente fazer uma turnê de um ano e meio, dois anos. E aí, depois, lançariam o segundo álbum. Mas ali foi meio que uma pressão da gravadora, foi uma coisa de ego ali também, que iriam lançar dois álbuns duplos. Eu acho que se tivessem lançado dois álbuns, dois álbuns num espaço de tempo maior, iria funcionar também, da mesma forma que funcionou, do jeito que foi feito. Mas aí a banda iria se prolongar. Mas a questão da banda ter passado décadas sem uma composição, a banda já estava implodindo, cara. O Axl Rose já estava trazendo o poder todo para a mão dele, já estava sobressaindo na questão de ditar as regras da banda em relação aos outros caras. Eu acho que foi isso aí que minou. Porque o próprio Slash, ele conta que ele levou muitas músicas para o Axl Rose, que o Axl Rose, não, cara, isso é uma merda, não vamos usar isso aí. E ele que determinava, isso aí não presta e acabou. Tanto que foi isso que motivou o Slash a fazer o Slash Snake Pit. José Ferreira perguntando, Rodson, você acha que se o Guns fosse lançado nos dias atuais, teria o mesmo sucesso ou impacto que teve nos anos 90 e 80? Um forte abraço, cara. É, cara, muito difícil responder isso aí porque é um momento totalmente diferente e o Guns, mesmo ele fazendo um tipo de som que era, vamos botar assim, que estava na moda naquele momento, nos anos 80, muitas bandas de rádio, de glam, os caras se destacaram. E naquela época era diferente porque não tinha internet, você precisava do suporte de uma gravadora, tanto que todas as bandas, elas almejavam ter um contrato com uma gravadora, porque um contrato com uma grande gravadora era o que te ajudava a ter projeção. Embora muitas bandas conseguissem isso, mas não tinham tanto talento assim, tanto que não foram pra frente. Mas é difícil você trazer isso pros dias atuais, porque a competência da banda não tem como a gente questionar. Mas é um momento totalmente diferente, você vê que tem várias bandas hoje aí que são bandas excelentes, mas que jamais, jamais vão ter o tamanho do Guns N' Roses, né, cara? Então é muito difícil a gente trazer lá dos anos 80 pros dias atuais, não tem como a gente prever isso aí. Bom, pelo menos eu vejo dessa forma, acho que não tem como a gente prever isso aí não. É muito difícil você dizer, ah, faria, faria. Qual banda hoje aí que você vê hoje que surgiu aí de, sei lá, de 10 anos pra cá que tem essa projeção aí que o Guns N' Roses teve lá nos anos 80? Acho que nenhuma, né, cara? Até o Greta Van Fleet aí que é uma das bandas novas aí mais faladas aí do momento. Greta Van Fleet lota um estádio? Não lota, né, cara? Não pode lotar uma arena aí de, sei lá, de repente 5, 10 mil lugares, mas lotar um estádio aí com 40, 50 mil pessoas? Acho que não, né? Bom, aí pra encerrar, temos aqui a pergunta do João Vitor. Na sua opinião, qual a melhor música do Guns N' Roses? Forte abraço, que o seu canal cresça cada dia mais. Parabéns pelo trabalho. Show. João, valeu, muito obrigado. Cara, por incrível que pareça, eu acho que a minha música preferida do Guns é Strange. Adoro essa música, mas vou citar mais uma também. Vou citar Night Train do Uptide for Destruction. Pô, que eu tenho uma pegada que eu curto muito, cara. Então vou citar essas duas aí, Night Train e Strange do Use Your Illusion. Então, antes de encerrar esse vídeo, mais uma vez gostaria de agradecer a todos aí que participaram. se você tem alguma opinião que você queira deixar, fique à vontade, faça aí uns comentários, só não seja babaca. E aqui tá aqui minha coleção do Guns. Eu não tenho nada desse material de deluxe e tal. A única coisa que eu tenho que não tá aqui são os DVDs que, pô, tá ali no armário, cara. Aí teria que procurar porque tem tanta coisa misturada e eles não estão na ordem. Mas eu tenho todos aqueles DVDs lá do show de Tóquio. Eu tenho aquele DVD que é a coleção de vídeos do Guns. Eu tenho também. Eu tenho um porrada de show pirata em DVD já. E aí... Ah, eu tenho aquele do Uptide for Democracy. Eu tenho também em Las Vegas. E aí tá aqui o... Os CDzinhos. Isso aqui são as versões comuns, né, cara? Não tem nada de... Eu sei que saíram outras versões novas e tal, mas eu só tenho isso aqui do Guns. Eu só tenho isso aqui, cara. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo. Vou pedir pra você deixar aquele like maroto. Mais uma vez, se você quiser comentar alguma coisa aí, fique à vontade. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho